Pronto, e agora, tipo, todos os negócios que estavam querendo me matar estão lá de fora. E tá aquela musiquinha gay da Moonlight, e ela tá aqui. Então... Cara, mas eu achei medonho de como a topografia no... Putz, esse bloqueio é maravilhoso, cara, eu não tô mudando nenhum. Sim. Então pegar o Clash Shield realmente vale a pena. Vale. E eu já tô usando uma armadura contra a mágica, então eu... Porra, cara, tá ridículo o tanto de dano com a tomada. Tá. Tipo, não serve pra nada os ataques. Eu vou dar uma armadura de primeira desse jeito. Provavelmente, cara, vai ficar bonito. Octagon. Ela tá me atacando os octagon aqui. Botando octagon. Legal que ela tem dois tipos de octagon, o que é lançado redondo na sua direção e o outro de laser. Sim. É esse. Octa, 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 octa. Cara, eu só tô dando strafe pra desviar as coisas dela, eu não tô nem rodando. Tá tipo, muito ridículo. Sim. Antes eu morria tanto, né? É, é o que eu fiz também. Aham, depois você falou que o Shield bloqueava... Nossa, daí eu equipei... Esse Shield, né, em específico, se fosse o outro, eu nem ia servir pra nada. Nossa, cara, esse Shield é lindo, hein. Caralho. Valeu a pena ter voltado pra Sylon, então, né? Claro. Vai ser boa, vou... Vai ser boa, vou... Ah não, ele não protege tanto quanto a Foba, né? Não. Ih, porra, vai explodir. Mais magia mesmo. É, essa explosão já me matou antes, então melhor eu nem... Não, morri. Não, morri. Eu matei o boss, sabe como que eu morri? Como? Caindo da torre lá do Ferreiro. Depois do boss. Eu não vi, deu passo em passo, cair e morri. Gêno. Cai uns 10 unidades do negócio. Ooooooooh. Tá, eu fui irritado pela Moonlight. Só porque eu tava com 11 mil almas. Já tomei dois Estus, porque tá complicadinho. Desviar das coisas. E agora tem aquele... Tem aquele chup da Upp agora. O ataque mais fracassado. O chup da Upp. Cê só cola na parede e não te acerta. Eu não sabia disso. O que eu faço é correr pra lá. Ai, me acertou. Pariu e dar um pulo na última hora. Esquece, não deu certo não. Ah, na primeira ele errou, daí na segunda pegou. Tem que correr pro lado oposto e pular com tudo. Daí cê não acerta. O braboleta dos inferno. Pousa na ponte. Sim. Braboleta. Puta, que pariu e vai espudir? Puta, que pariu e vai espudir? Não. Se tivesse uma varinha mágica, mas o Magiro já te acertava sem que você pousar. Ô bicho, filha da puta. Tem outros bosses que são mágicos? Não, porque eu lembro que a maioria deles é força bruta ou é fogo. É, também. Que eu lembre, né? Depois, de repente, tem mago pra caralho, né? Sim, mas é mago, não é boss exatamente. Não é boss. É tipo aqueles mini cagados. Bem, mas só pra ajudar a derrotar esse boss, já valeu a pena esse shield. Aham. Caraca, fera. Cê é chato, hein? Color Flight Inferno. Cara, acho que essa é a luta mais chata do mundo contra a Monlight, porque eu não tomo dano, ela não tomo dano. Ninguém tomo dano. E eu só fico back and up, back and up, back and up. Aí, back and up pro lado, daí ela faz back and up pro outro, daí eu começo a tocar com a porra no machado e isso é machadão. E o jogo travou. E voltou. Nossa, que susto, cara. Eu odeio quando isso acontece. E essa é a primeira vez que acontece, enquanto eu gravo. Pra mim já aconteceu mil vezes. Eu já teve tanto jogo que crashou, que fez exatamente a mesma coisa e fodeu tudo. Então, pelo menos isso aqui não tá crashando. Esse jogo é tão demoníaco que ele te assusta de propósito, parece, né? Isso me lembra daquela trollagem do Vajimarkham Asylum. Que vira Joker Asylum. Tipo, ele finge de dar uma Corruption no negócio, é filha da puta demais aquilo. Trollagem do inferno. Por causa do Scarecrow. Sim, Scarecrow. Tá mais pra Scarecrow, né? Bom, agora a gente vai ter que lançar o Scarecrow, né? O Dark Souls? Não, eu tô falando no novo Batman que vai lançar. Puts, é... Nossa, a Moonlight usou o laser dela num lugar bugado pra caramba aqui. Foi tipo, tosco. Droga, eu desço as árvores que fazem... POP, não era nosso. POP. POP, POP, não era nosso. POP, 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 POP. Puta merda, puta merda, puta merda. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Onde? Puff. Já tropei por metade da vida. POP, 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 POP. POP, 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 POP. Vem, Monstro Light, Butterfly. Não vem não. Não vem não com esse laser não. Vem, Monstro. Pode vir, Monstro. De novo, laser. Ela usou duas vezes seguidas o laser. É normal. Três vezes seguidas. Principalmente quando ela tá quase morta. Ela fica expandindo. Tá, cara. Mas três vezes seguidas também já abuso, né? Ficou de... Ficou de... Ficou de... Ficou de... Ficou de... Parece mais uma daquelas impressoras de scanner, né? Ficou de... Ficou de... Ficou de... Ficou de... Oba! Eu tava precisando dessas flechas, credo, nada. Eu ganhei, meu. Poder da mente, 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 eu espudir essa porra. É, cara. O cavaleiro fracassa... Foi uma ótima ideia de colocar o vídeo em... 300%. Vai ser ótimo. O ataque que me deu fez a... E essa é uma boss fight demorada e chata. Tipo, o cavaleiro fracassa lá, ele me deu um golpe que daí fez eu cair no chão, aí a árvore não conseguiu me... Tá, eu tomei um hit legal. Nossa, eu tomei um hit muito aberto, só que ela não tirou um terço da minha vida. Eu não tava bloqueando. Realmente essa armadura mágica aqui é bem mágica. Se eu tivesse com a armadura de letter, cara, isso aí tinha me matado. Tipo, plá, morreu. Cara, essa armadura é melhor no overall, não é só no mágico. Isso que eu achei tenso. Só contra fogo que ela não é. Vai precisar de outra contra a Killag, então. Ou não, né? Ah, sei lá, contra a Killag eu tenho os Paranauê. Também conhecido como não seja hit legal, não fique preso nas pernas. O que aconteceu aí, pra você falar caralho desse jeito? O bicho... O bicho que eu sempre mato de boa, né? Destruiu, mano. É, tipo aquele... Tipo aquele carinha lá subindo, né? Naquela escada cagada. Matou a gente oito mil vezes. Mentira. Tchau, tchau.